Tem por cento de garantia na aposta, é isso mesmo galera, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo sobre Shurbet. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Silvério, meu nome é João. E hoje galera, vamos introduzir aí no canal do Silvério, mais um tema, um novo tema aí sobre apostas esportivas, que é a Shurbet. Muita gente que aposta aí, principalmente quem aposta mais aí para brincar, mais recreativo assim, digamos assim, sem planilhar nada, sem fazer gestão de banca, não faz ideia que existe Shurbet. E o que é Shurbet, João? O que é isso aí? Até, me desculpe se estou pronunciando errado no inglês aí, mas Shurbet galera, nada mais nada menos, do que uma aposta segura, digamos assim, uma aposta 100% de garantia de que ela vai bater. Nossa, João, mas isso não existe, calma, calma lá, já vou explicar como funciona. É 100% e você faz uma arbitragem de apostas. E como assim, João? O que é essa arbitragem de apostas? Um exemplo aqui que eu vou dar, é, para vocês entenderem melhor o que é uma Shurbet. Digamos aqui que você está no site da Bet365 para apostar, daí a gente vai achar aqui um jogo, deixa eu achar um jogo aqui bem específico aqui, que eu encontre em dois sites diferentes, né? E vamos dizer que seja em outro esporte aqui, que daí tem aqueles... Bom, pode ser aqui no futebol mesmo. Deixa eu encontrar aqui, ó, Premier League, que é um grande campeonato, tem vários sites, né? Vamos supor que você entre aqui em Arsenal e Everton, e daí ache, por exemplo, esse mercado aqui de gols, mais ou menos 2,5 gols, certo? Isso aqui tem a chance de bater mais de 2 gols ou menos de 2 gols, entendeu? Tipo, se bater 3 gols, 4, 5, 6, sair acima de 2 gols, bate aqui, nessa odd 1.8. Se sair até 2 gols ou nenhum, sair 0 gols, 1 gol, 2 gols, bate aqui. Então não tem como empatar isso aqui, né? Não tem como não bater nenhuma das duas. Agora, digamos que essa odd aqui, menos de 2,5, está, sei lá, 2,50. Vamos dizer que está 2,50, beleza? E aí, aqui no site da Bet365, vamos supor que está 2,50 a odd do menos de 2,5 gols. E vamos dizer que a gente vai aqui na Betfair, e a gente vai achar esse mesmo jogo, só que em outro site, que é a Betfair. Daí, vamos supor, é só, só estou dando um exemplo, não vai bater isso aqui realmente na prática, mas é só um exemplo. Aqui, ó, temos o mesmo mercado, mais de ou menos de 2,5 gols. A odd está bem parecida, obviamente, né, com a Bet365. 99% do site vai estar parecido com o outro nessas odds. Mas vai ter vezes que isso aqui vai estar ao contrário, por ser um jogo, às vezes, muito disputado, ou até uma brecha aí das apostas, que, por exemplo, vai estar 2,5 aqui, no mais de 2,5 gols, vai estar a odd 2,5, e aqui no menos de vai estar 2,5. Então, uma sure bet seria você colocar uma quantia de dinheiro aqui, no menos de em um site, e no mais de em outro site. Daí, mesmo, você vai perder em um site e ganhar no outro. Mesmo assim, você vai lucrar se a odd for alta ali, entendeu? Você faz um balanceamento ali entre as odds, né? Vê quanto você tem que pôr de dinheiro em cada aposta. Tem até site de calculadora para isso. Eu vou mostrar para vocês melhor, mais específico. Vou fazer vídeos aqui trazendo sure bets para vocês entrarem e lucrarem sem perder nada. Lucrarem com 100% de garantia. Mas, a princípio, é isso. Explicando para vocês, assim, bem amplamente, sure bet é você entrar em apostas opostas, né? Em sites diferentes, em casos de apostas diferentes, e lucrar em uma delas e cobrir o prejuízo da outra. Independente do resultado, você vai lucrar. Isso é uma sure bet. É uma bet, uma aposta com 100% de acerto. E, João, por que todo mundo não faz isso? Por que todo mundo não fica só fazendo sure bet e todo mundo ia lucrar? As casas de apostas iam acabar falindo, né? Uma, porque muita gente não conhece isso. Por isso que muita gente não faz. Outra, que é muito difícil encontrar uma sure bet. É muito difícil encontrar sites com odds bem diferentes, assim, para você fazer uma sure bet. Tem sites, sim, que você encontra até bastante mercado sobre isso, mas é muito difícil. Você tem que fuçar muito site. Tem sites que te dão dicas, aí tem grupos pagos, aí, vips, que te dão, te falam onde estão as sure bets. Porém, é bem raro. É, tipo, bem raro não, mas é bem difícil de você encontrar, assim, de você garimpar. Tem que ficar garimpando o site mesmo. Então, uma dica que eu dou é você entrar em o maior número possível de sites que você conhece, que você confia, e fuçar muitos mercados, mercados bem alternativos aí, mercados que os sites estejam muito na dúvida de que odds colocar, sabe? Aquele jogo ali que todo mundo, porque, assim, um jogo do Barcelona, por exemplo, do Real Madrid e tal, contra um time pequeno. Geralmente, vai sair muito gol. Então, a odd ali, eles sabem que eles têm que pôr a odd baixa para mais gols, uma odd alta para menos gols. Isso eles já têm certeza. Agora, em jogos menores, aí, jogos de campeonato estadual, por exemplo, eles não vão saber regular tanto ali a odd. Então, às vezes, um site regula diferente do outro. E você acaba conseguindo fazer essa sure bet. Mas o que tem de negativo nisso, João? Se é 100% de garantia, por que que todo mundo não faz? Por que que pode ser prejudicial isso? Você tem que cuidar com a quantidade de dinheiro que você vai pôr. Porque se você colocar muito dinheiro em um dos sites, vai ter site que vai te limitar. Às vezes, o site vai recusar a sua aposta e o outro site já vai estar travado. Você não vai conseguir encerrar a aposta e você vai perder seu dinheiro. Então, cuidado para não entrar aí com 50 mil reais, 10 mil reais, para querer lucrar mil reais aí de 500 reais já em uma sure bet só. E você vai acabar perdendo dinheiro aí. Vai acabar perdendo uma aposta, a outra não vai validar. E você vai acabar tomando fumo. E um fumo muito grande. Por um... Não teria risco, mas vai acabar tendo risco de perder metade aí do seu dinheiro praticamente. Então, esse é o lado negativo da sure bet. Você não encontra toda hora, não encontra todo dia. São raramente os casos. Mas quando você encontra, você tem que cuidar para não entrar com muito dinheiro e acabar tomando fumo aí do site, te dar um strike aí e você ser inválido a sua aposta. Porque muitas vezes você acha em sites menores, em casos de apostas menores, não Bet365, Betfair. Você acha em sites menos conhecidos. E esses sites, às vezes, são malandros, são mandrake de... Às vezes até ficar analisando a sua aposta ali, se você botar muito dinheiro e não aceitar depois de um tempo ali. E você não vê que o site não aceitou. Quando você for ver quanto lucrou, você vai ter perdido a sua aposta. Então, eu vou fazer aqui uma série de vídeos nesse canal. Quando eu encontrar uma sure bet distante, já de alguns dias, assim, para dar tempo de vocês entrarem, eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Então, já entra aí no link da descrição desse vídeo. Se inscreve no canal e deixa o like. Ativa as notificações aí do canal para você não perder nenhuma aposta que eu mandar da sure bet fazendo os vídeos e tudo mais. E se você quiser ir conversar comigo, achar uma sure bet, quiser que eu compartilhe e tudo mais, pode conversar comigo lá no canal de Silvério do Instagram, beleza? Arroba canal de Silvério. Lá eu respondo todo mundo. Então, é isso, galera. Sure bet é nada mais, nada menos que você fazer uma arbitragem de apostas aí em sites diferentes, em casas de apostas diferentes. Conseguir odds que vão se equivaler aí. Independente do resultado, você sai ganhando. Que maravilha, né? Na prática, não é tão lindo assim, mas você consegue ser lucrativo nesse mercado, sim. Com muita paciência, muito trabalho e dedicação. Assim como em todos os outros mercados. Porém, nesse tem o lado bom de você apostar e ficar tranquilo. A sua sure bet já sabe que vai lucrar. Porque é 100% de lucro ali. 100% de garantia de que vai lucrar, né? Então, ali... Esse é um lado muito bom, sabe? Você não tem aquela afobação, aquela emoção do jogo ali de... Ai, meu Deus. Um golzinho no final pode acabar com tudo. Não sai escanteio e tudo mais. Pode sair, pode não sair escanteio. Pode sair gol, pode não sair gol. Se você achou a sure bet, você vai lucrar e vai ganhar em cima disso. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pra você que tá assistindo até agora. Se você gostou, deixa o like. E tamo junto. Aquele abraço e ótimas apostas pra vocês. Tamo junto, galera. Valeu!